Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Breno, estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft galera E bom, estamos aqui com a nova série do canal que vai se chamar O Aventureiro galera Antes de dizer qual modo que eu tô usando e tal, eu queria dizer que essa semana foi meio difícil pra mim Gravar pra vocês e mandar vídeo, eu tinha até uns dois vídeos, eu tenho gravado, só que eu tô sem tempo pra mandar pra vocês Tô gravando esse vídeo na sexta-feira, então eu vou tentar mandar algum vídeo, pelo menos hoje Porque eu fiquei um tempo sem mandar vídeo pra vocês, eu tava gostando de mandar tudo de pá E bom galera, por enquanto eu tô mandando só vídeo fazendo vídeo de Minecraft Porque eu ainda tô baixando o outro vídeo, o outro jogo, vai demorar muito mais tempo ainda, então beleza E bom galera, eu tô usando o mod REST, ou REST, não sei o que fala isso Que é baixado pelo Technic Launch e no final do vídeo eu vou ensinar a vocês como instalarem E bom galera, eu instalei ele, ele tava de boa, só que ele não vem com Optifine Então eu instalei o Optifine nele, aqui é o Optifine E eu vou estar mostrando pra vocês no final do vídeo como que instalo o Optifine Para mods Ticket Lite, acho que o Ticket Classic já vem Pra esses mods que não vem no Optifine, alguns não, alguns não dão, beleza? Então vambora aqui, eu já criei um novo mundo, eu vou apagar ele aqui Tá, tá certo Um jogador aqui, pá Vamos pedir um 20x pra gente pôr um Game Roller e pá E pôr o bonus E vamos Dar um concluído aqui, mundo Vai ser o O Aventureiro, beleza Beleza, vai gerar um mundo aqui Bom pessoal, tava entre usar dois modpacks Que era o Hashed e o Medieval Craft, se não me lembro O Medieval Craft saiu essa semana, saiu na segunda-feira É um modpack, todo mundo tava falando bem dele Eu não achei bom porque ele tem muitos mods inúteis Que pesam bastante, então não tava dando pra jogar com gráfico bom Tava com pouco FPS Então eu decidi usar o Hashed, tinha mais coisa que aquele outro lá Tá, eu tentei até, eu fui procurando alguns mods aí pra gente Tá fazendo É, como que fala essa bestarada toda Tá fazendo o Aventureiro E tá beleza Eu gosto bastante, eu tive jogando um pouco do mod aqui Ele tem muitos É, como que fala, muitas coisas pra fazer Tem muito boss e tal Beleza, aqui vamos apertar um E Já que tá mandando E bom pessoal, eu tô de Steve porque a minha internet não quer conectar hoje Então eu não tô conseguindo fazer Load Também é skin Beleza, então vamos pôr aqui no Recipe Book Vamos dar o Name Global Ok Beleza Não, aquele FPS aqui sim também, não sei Beleza Então tá, eu não gosto de ficar de Steve não, mas beleza Para de travar Então vamos pegar aqui um baú Ele é a versão 1.5.2, pessoal E tá falando no mod que tem o Extra Bionis Então deve ter, porque eu não sei se saiu para 1.5.2, com certeza saiu Quase todos os mods saíram O único que abandonou o nosso foi o Red Power Que faz uma diferença enorme, pessoal E como vocês podem ver Tem sim, porque eu tô no bioma do Extra Bioma Que é somente ele que tem isso aqui Extra Bionis, tanto faz Que tem esse tipo de bioma Que é o bioma das árvores brancas Então vou pegar o machadinho aqui, fiz só rápido E vamos pegar essas árvores aqui Nossa, demora muito mais a quebrar Beleza, ele tem um Tricapteiro, pessoal É, todo mod tem que ter um Tricapteiro Ih, parece que eu tô perto de uma vila Tô olhando ali no mapa Esse mapa é diferente, galera Ele não Ele gera Ele carrega alguns lugares Só que você tá em volta E à medida que você vai andando Parece que ele vai carregando Deixa eu ver qual que é o mapa aqui Beleza, ó Ali aqui ele mostra minhas As coordenadas E tá Ali como eu não loguei Não vai estar mostrando meu nome e tal Aqui tem uma vila Parece que tem um templo aqui no deserto Então ele vai Carregando à medida que nós vamos andando Eu tô usando essa textura aqui, galera Que é a textura que eu já mostrei pra vocês Bem legal Se quiserem eu faço um vídeo sobre ela E deixar na descrição É uma textura simples Eu deixo o fórum pra vocês Porque Infelizmente, galera Ela não é minha Então eu não acho direito De eu pôr ela pra download Sim, passar o fórum Pra vocês baixarem Beleza Então bora aqui Cemitério garelo, ó Cemitériozinho aqui Que que é isso aqui Tá, beleza Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui embaixo Não Foda-se com cemitério Vamos Vamos roubar isso aqui Beleza Deixa eu ver se tem alguma coisa embaixo Isso aqui de interessante Não Não tem Então beleza Sai de perto Cemitério Não gosto de cemitério Poder ir pra vila Será que a vila tem algum ferreiro Então vamos lá pra vila Tá Vamos pra vila E como vocês podem ver, pessoal Ele tem o O Chicken Constructions Não sei como que fala Eu tenho que aprender a mexer nele, pessoal Eu não sei mexer nele, tá Não sei criar armas com ele Eu tenho que aprender Tenho que ver alguns vídeos aí Só que eu tô muito sem tempo Entendeu Então eu tô gravando esse vídeo 7 horas da manhã Eu tô quase caindo de sono aqui Porque eu fui dormir tarde Ontem Não, eu não gosto de casa de Steve, não Eu sei que é a skin mais bonita do Brasil Mas não gosto não E tem essas árvores aqui, galera Essas mudas estranhas E começou a largar E tá largando ainda Vai parar, não? Beleza Vai parar mesmo, não Pera Beleza Aqui Eu sei, galera Eu tava olhando aqui Eu tava no mundo de teste Que eu tinha aberto lá Eu vi a diamante Assim No nível 80 Parece que o mod que acrescenta Então vai ser bom pra gente Ficar todo Daimon E nossa Que vila bugada é essa Beleza Dá pra gente pegar umas comidas aqui Básica Vou pegar a cenoura Cadê a cenoura? Isso aqui é Batata Batata Não quer batata, não Epa Isso aqui vai ser mesmo Apresentando o mod, galera Acho que o som tá bom Porque eu tava colocando o som muito Muito baixo Muito alto pra vocês Tava ficando ruim Na hora de edição Aumentava a minha voz E Vocês quase morriam com o som E tem ferreiros Nossa, mas essas vilas do Minecraft É muito bugada Vamos ver Nossa, galera Olha só Dois diamantes Dá pra fazer Algumas coisinhas Eu não vou fazer nada Por enquanto Porque eu não sei O que que eu vou fazer Então Crafting table Não tem aqui Então eu vou deixar essa aqui Eu vou fazer aqui Logo uma espada de ferro Porque eu não quero fazer esse diamante Por enquanto Porque pode ter alguma De quem Construca o melhor E depois eu vou me arrepender De De ter feito as coisas Com aquela Cacete Com esse diamante E pá Beleza, então Deixa eu pôr esses pães aqui Isso aqui Beleza, beleza Sai pra lá Village Filha da mãe Deixa eu ver O que você vê Ó, oito ferros Por uma esmeralda Melhor village Que eu já vi até hoje Antigamente era Uma Uma esmeralda Por uma terra Beleza, então Bora ver o que tem De interessante por aqui Vamos estabelecer Uma casa Que a gente A gente vai sair Pra explorar, galera A gente não Não tem Mod de máquina Esse aqui Eu acho até bom Senão eu vou querer Mexer com máquinas Aí vai ficar ruim E Esse aqui vai ser Uma exploração A gente vai fundar Uma casa Fundar É, porque a gente Tá Vou construir uma casa Pra ficarmos nela ali Opa, escutei Alguma Ah, foi vaca Pra ficarmos nela Por um tempo E E E pá Depois a gente volta nela E tal Eu quero ir pro The End Fazer muita coisa aqui Olha só Eu tenho muita coisa Pra fazer, pessoal Metade que tá aqui Eu não sei Eu vou tentar aprender Eita, travou Para de travar Para de travar Beleza Deixa eu ver O que tem Tem Nossa Que embolada é essa Fiquei muito tempo Sem gravar, pessoal E Esse frio No lugar de fazer Tanto frio Assim Mas, beleza Vamos Indo aqui nessa ilha Dar uma olhada nela Ali já tem Algumas Árvores Do Starbillons Deixa eu ver Eu gosto de olhar Assim, pessoal Olha só Já achei redstone Mas redstone Vai ser muito útil Se não Eu vou pegar Mas não Pra frente Beleza Então vamos descer Aqui rápido Usar de pedra Mesmo Porque Tá Nossa Tinha que ser um zumbi Tinha que ser um zumbi Ai Diferente, né Só pra me foder Ai Eu não sabia Que tinha esse mod Não, galera Se eu soubesse Eu tinha tirado Mas tá bom Vai ficar assim Nó Cadê ele Caralho Cadê a bosta Do zumbi Porra Tomar no cuda Já sabe Se essa porra Voltar atrás de mim Eu vou tomar Tá cardíaco Ah, beleza Espero que Eu vou Dar uma clareada Pra vocês E pessoal Espero que Não vai ficar Muito Estranho o vídeo Porque Tá escuro aqui Eu sei Eu sei que eu tenho Até tocha Vou até Pôr umas tochas Aqui Beleza Explorando a caverna No primeiro dia Hahaha Isso aqui Pessoal Isso aqui é um É um mod Se você quebrar Quebrar assim Que é melhor Cai um bloco Eu achava que ia cair Beleza Tem alguns ferros Aqui Beleza Dá pra gente Fazer Uma picareta Pra pegar os diamantes E tem cobre Também Será que dá Fazer o que Com esses cobres Cadê o cobre Aqui Dá um R Nele Cadê o cobre Aqui Beleza Então deixa eu Vim aqui E trocar pra cá Isso aqui Pessoal É a configuração Do Eventório Tweaks Tá Pra quem Não sabe O que que é O que que eu fiz Ali é pra Pra você Poder ver A receita Dos itens Você aperta R Em cima Do item E Se você apertar R Com o inventório Estou configurado Daquele jeito Ele não mostra Olha só galera Diamante Falei que tinha Diamante Essa peia Veia Beleza Então vamos Pôr isso aqui Deixa eu ver Se eu tenho pedra Suficiente Não tem Então vamos pegar Nossa Que azarante Mexendo o saco Vamos pegar Algumas pedras Aqui Mais ferro Beleza Sabi que tinha Diamante Pessoal Esse mod É muito bom Então vamos Fazer uma coisa Bem legal Com esses diamantes Aí Beleza Mais diamante Galera Ei Coisa boa Não larga Aqui Eu tô começando A aprender A usar edição Pessoal Então Vai ficar melhor Pra vocês O vídeo Porque O amigo Me ensinou Eu usava O Camtasia Porque eu não tenho Paciência De aprender A usar o Sony Vegas Mas Eu aprendi De um jeito Bem legal E o único ruim É renderização Que demora Uma eternidade Mas beleza Então vamos Esse aqui Eu acho que eu já Tenho o pedra O suficiente Tenho Então vamos Pôr assim E fazer Essa fornalha Aqui E vamos Pôr todos Esses ferros Aqui Deixa eu ver Se tem Eu acho Um carvão Por aqui Não Tem zumbi Ali na frente Tá Vai madeira Mesmo Toda essa madeira Olha galera Tem diamante Aqui Deixa eu ver Quantos Deixa eu ver Parece só Três Eu tô Escutando Algum spawn Aqui Que tá me enchendo O raio do saco Vou até baixar Um pouco o som Aqui Beleza É Parece Só Três Diamante Mesmo Mesmo Vai Menino Vai Essa porra É Tem algum Spawner Por aqui Então eu vou Procurar Ele também Beleza Três Aqui Pegar Essas Aqui Fazer Uma Picareta Beleza É Esse é um Mod Bem Legal Galera Ele é Bem Leve Assim É Resolvamente Leve Né Vamos dizer Assim Vamos pegar Algumas Redstone Vai Que Precisa Beleza Fazer Algumas Armadilhas Aqui Pra Brincar Com Os Monstros E É Com Optifine Ficou Muito Melhor Eu não Iria Conseguir Gravar No Bonito E Tô Conseguindo Agora Porque Eu Coloquei Optifine Não É Muito Difícil Pô Não Galera É Só Você Quebrar Um Pouca Cabeça E Infelizmente Não Tem Vídeo E Quando Tem É De Americano E Eu Sei Que Muitos Não Entendem Inglês Como Eu Também Não Entendo Muito Eu Entendo Mas Cinco Cinco Minutos Para A gente Gravar Ainda Então Já Tem Quinze Beleza Vamos Por Aqui Pá Bem Legal Essa Gavena Pessoal Depois Eu Vou Dar Deixa Eu Ver Como Será Como Que Marca Um Waypoint Aqui Não Não Que Não Não Que Isso Que Apertei Aqui 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 Não Aqui Porra É Essa Ah Mandado Não 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 Quero Assim Assim Bonito Beleza Eu Quero Marcar Um Waypoint Não Dá Marcar Um Waypoint Não Safado Beleza Pessoal Vou Dar Mais Pra Frente Vou Dar Uma Explorada Aqui Eu Vou Ah Mais Diamante Porra Dá Pra Ficar Muito Fácil O Daimon Aqui Nesse Mod Mais Diamante Ali Tá Eu Vou Dar Uma Explorada Gigantesca Nessa Caverna Aqui Galera Em Off Claro Que Senão Fica Chato Pegar Mais Diamante Com Certeza Devo Pegar Muito Diamante Aqui Começa Traficar Diamante Daqui A pouco Que 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 É Isso Primo Do Zeca Eu Esqueci De Pegar O Zeca E Tá Nossa Deu Merda Agora Meu Deus Do Primo Do Zeca Desaparecido Deve Aparecer Aqui Ser Meio Sinista Tá Para De Putaria Meu Lado Beleza Então Vamos Pegar Mais Esse Diamante Aqui Pá Diamante Faz Bem Pra Saúde Essa Pedra Diferente Aqui E Tá Não Tem Nada De bom Eu Vou Comer Um Pão Tá De Noite Tem Comer Tá Titi Tem Comer Café Da Man Beleza Que Porra É Essa Tá Então Beleza Nossa Minha internet Não faltou Até agora Essa Puta Beleza Então Eu vou Encerrar Esse vídeo Por aqui Então Galera Espero Que vocês Gostem Da Nova Série O Aventureiro O Segundo Episódio Eu não Vou Fazer Nada Com Esses Diamantes Galera Vou Pegar Todos Que Eu Encontrar E No Próximo Episódio Já Vai Ter A Casa Pronta Vou Procurar Um Lugazinho Bem Legal Fazer Contra O Seu Apoio Na Nova Série Digam Se Vocês Vão Querer Que Ela Continue Mesmo Que Ela Pode Ser Uma Série De Dois Episódios E Beleza Galera E Outra Coisa Que Eu tava Vendo Aqui Pessoal Eu tava Pensando Em Voltar Com Milenari Não Vai Ser Segunda Temporada Porque Na Eu Já Baixei O Modpack Aqui Eu Tentei Fazer Na Versão Nova Mas Versão Nova Tem Alguns Box Bugados 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 E Então Não Tava Rolando E Tá E Beleza Eu Vou Ter Que Usar A Versão Que Eu Tinha Criado Modpack Então Eu Baixei Ele Lá E Então Me Digam Também Se Vocês Querem Que Eu Volte A Série Milenari Porque Eu Veio Mundo Pensando Já Nisso Talvez Uma Série Eu Não Vou Gravar Enquanto Eu Não Sou A Opinião De Vocês Capita Eu Tomei um Suso Que Esse Negócio Tremia Aqui Enquanto Eu Não Sou A Opinião De Vocês Porque Senão Eu Vou Gravar E Vocês Não Vão Gostar E Eu Vou Ter Um Trabalho Gigantesco E Tal E Se Vocês Não Gostam Eu Também Não Gosto Nossa Tem Outro Esqueleto Raro Aqui Vão Caralho Nossa Que Filho Da Mãe Aí Não Se Fudeu Se Fudeu Ah Caralho Quanto Bicho Raro Ele Foi Invisível Sapeia Morre Boa Caralho Ai 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 Tô Pegando fogo Pegando fogo Corre Corre Tem água Tem água Tem água Aí Enfia a bunda Ali cara Enfia a bunda Aqui cara Boa Pagou a bunda Deixa eu ver O que eu peguei Nossa Ganha o peitoral Caralho Que peitoral Look É esse Ó Todo style De Steve Ó Que massa Galera Eu tinha visto Isso aqui Não Uma espadinha Atrás Que flag Ó Esse mod é Muito legal Dos itens Nas costas Mas galera Eu vou encerrar Esse vídeo Por aqui Eu vou explorar Esse lugar Louco Aqui Que isso aqui É gigante Entendo isso Outro Obrigado.